Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora do caso do Sérgio Moro, que depois da cassação do Deltan Dallagnol, o foco se voltou para ele. A gente sabe que a elite socialista aristocrática de Brasília está querendo se vingar do episódio da Lava Jato, recobrou uma força impressionante agora em termos de vingança, e certamente o Deltan Dallagnol é um desses elementos, o outro é o Sérgio Moro. A forma como foram para cima do Deltan Dallagnol, sem nenhum tipo de evidência fática, sem nenhuma base jurídica, e caçaram o cara, deixou a situação do Sérgio Moro meio exposta. E aí, tem gente falando que ele vai renunciar e fugir. Será que é verdade? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o amor venceu o ódio, meu nome estava lá, mas o Peter não citou, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Bela Megali fala aqui que os planos de Sérgio Moro após a caçação de Deltan, onde o Sérgio Moro fala que sigo firme na posição, focado nos meus projetos, não vai sair, coisa e tal. Por quê? Porque tinha gente aqui dizendo, a que a Mônica Bergamo falou aqui na coluna da Folha, que o Moro acredita que será o próximo alvo depois da caçação de Deltan. Não é preciso ser muito brilhante para imaginar isso daqui. De fato, que o Moro será um alvo, a gente já meio que imaginava. Inclusive, existe nesse caso até um agravante, que é o fato de que quem entrou com a ação contra a candidatura do Moro foi o PL. Porque vocês lembram, lá no Paraná havia um candidato do PL muito forte, que chegou a ter muitos votos, não bateu o Moro, mas estava muito forte lá também, que era o Paulo Martins, estava muito cotado, teve muito voto, mas não conseguiu superar o Sérgio Moro. E daí, o próprio PL entrou com uma ação no TRE do Paraná para empugnar a candidatura do Sérgio Moro. Ou seja, para o TSE pegar essa ação do PL e dizer, olha só, não é revanchismo não, não é nem o Lula querendo, não é nem o PT querendo, é agora o próprio PL pedindo a caçação do Sérgio Moro. E usar essa ação para tirar o cargo do Sérgio Moro pouco custa. E já que, aparentemente, aqui no Brasil a lei já virou um mero papel rabiscado, eles usam se quiser, se não quiser, não usa. Mas já há algum tempo a verdade é essa. Aliás, toda lei é isso, ela é usada quando é para te prejudicar. Quando o Estado, o interesse do Estado está envolvido e eles querem prejudicar o indivíduo, a lei serve. Quando é o contrário, quando é para proteger o indivíduo, para dar garantias ao indivíduo, meu amigo, esquece, é só papel rabiscado mesmo. Sempre foi assim em todos os Estados, em toda a história da humanidade. É o que eu falo para vocês, justpositivismo é uma ilusão. Esquece esse negócio que lei escrita resolve alguma coisa. O que existe é briga de poder. É isso mesmo, não tem nada além disso. Poder, poder e poder dentro do Estado. Enfim, aqui o Sérgio Moro está falando que acha que ele seria o próximo alvo. E é possível que sim, a gente imagina que sim, que isso vai acontecer. Inclusive, chegou a haver uma reportagem aqui que saiu na Veja. A Terra Brasil Notícias está só replicando a notícia que saiu na Veja. Que seria, Sérgio Moro pode renunciar ao mandato de senador. O parlamentar está cogitando se antecipar a uma possível cassação do seu mandato e fazer um movimento para se declarar como perseguido político no Brasil. O ex-ministro da Justiça sondou amigos e aliados que moram nos Estados Unidos na busca de um emprego que lhe garantiria a permanência no país americano. Então, ou seja, saiu essa nota na Veja, mas aparentemente isso daí é aquele tipo de nota que foi plantada anônimo e coisa e tal. Uma pessoa do núcleo duro do Moro. Esse papo vocês já conhecem. Esse pessoal dizer que tem alguém do círculo íntimo do Bolsonaro, alguém ligado à presidência e coisa e tal. Você conhece essa história. É o jornalista falando o que convém para a visão política dele. Então, dizendo aqui que o Moro fugiria do Brasil e coisa e tal. E por que estão falando isso? Porque isso daqui poderia ser usado para agilizar este processo. Para pensar, se o cara é acusado de alguma coisa e está planejando fugir, você tem mais margem para fazer alguma manobra ali para prender ele ou para tirar ele do mandato. Enfim, não sei como é que isso vai acontecer. Não acho que isso aqui vai acontecer. O próprio Sérgio Moro veio aqui falando que, olha só, eu estava no exterior, no setor privado, e voltei ao Brasil para defender o meu país sendo eleito senador. A luta segue firme e qualquer informação diferente é total fake news. Aliás, continuamos na batalha também pelo Deltan Dallagnol. E é o que eu falo para vocês. Eu acho também que a batalha pelo Deltan Dallagnol não está totalmente perdida, não. Evidentemente, a situação é séria. Ele corre mesmo o risco de perder totalmente o mandato. Mas já tem muitas forças se levantando contra isso daí. Até porque é aquilo que eu falo para vocês. No final das contas, essas coisas todas são ganhas na argumentação, no argumento. Essa ideia de que usar força resolve alguma coisa, não resolve nada. O fato do Alexandre de Moraes estar usando a força, estar usando a lei de forma distorcida para conseguir objetivos exclusos, isso daí só está piorando a situação deles em termos de convencimento da população. Eles podem se safar por um tempo. É verdade, durante um tempo você consegue usar a força, usar a posição de poder para fazer valer o que você quer que aconteça. Mas a verdade é a seguinte, o apoio que esse cara tinha, que o Alexandre de Moraes e essa turminha da elite aristocrática da esquerda brasileira, o apoio que esse pessoal tinha, está cada vez menor. E quando houver a percepção de que realmente se tornou uma entidade danosa até para esse núcleo da esquerda aristocrática brasileira, o Alexandre de Moraes não perde por esperar. Ele está fodido nessa história. Ele embarcou nessa achando que era o super poderoso. Vai acabar sendo o bode expiatório dessa turma quando a grande merda vier mais adiante. Enfim, o Moro deixou claro que não vai sair, que vai continuar aqui. Acho que está certo, é isso mesmo. Vocês sabem a minha posição. Eu tenho várias discordâncias com o Moro. Acho que foi uma sacanagem o que ele fez com o Bolsonaro, fruto de provavelmente inexperiência política dele. Mas que, sem dúvida alguma, foi um dos fatores que enfraqueceu o governo Bolsonaro e que contribuiu para a perda da reeleição do Bolsonaro. É lógico, no final, ele voltou atrás. Ele chegou a apoiar Bolsonaro, inclusive, na época da eleição. Mas não tenha dúvida que a saída dele no meio da pandemia foi um baque que não precisava. Foi um baque ruim, no final das contas. Atrapalhou o governo, né? Enfim, apesar disso, eu reconheço que ele é um cara extremamente importante e é muito melhor ter ele ainda como senador do que qualquer outra alternativa que a gente tenha nesse momento. Até porque ele acaba exaltando essa aura de vingança que é esse governo Lula. Deixa cada vez mais claro que isso não é um governo. Isso é um projeto pessoal de poder e vingança do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.